Esse é um capso e nós vamos falar agora sobre o pedido de prisão do Flávio Dino. Sim, vários deputados entraram com uma notícia crime na PGR pedindo a prisão do Flávio Dino por omissão imprópria. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por SOS para a cadeira do Dino, Ovo Elva Boa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a questão é o dia 8 de janeiro. E vocês lembram, já ficou estabelecido nas vezes que o Flávio Dino foi ao Congresso, que ele sabia do aviso da ABIN sobre grupos terroristas atacando no dia 8 de janeiro. Então ele recebeu o aviso, tanto que o Ministério da Justiça repassou esse aviso para outros órgãos. Então era de ciência do Ministério da Justiça. Repassou para vários órgãos, mas adivinha para quem que não repassou? Para o GSI, aparentemente. Então pode ser que tenha repassado. Se repassou para o GSI, então o Gonçalves Dias está mentindo. Porque o Gonçalves Dias disse que não recebeu esse aviso do Ministério da Justiça de que a manifestação no dia 8 de janeiro seria uma manifestação violenta. Então os deputados, vários deputados da oposição, protocolaram um pedido de prisão. Na verdade não é um pedido de prisão, o que eles podem fazer é uma notícia crime. Quando você sabe que alguém cometeu um crime, você aciona o procurador avisando que olha só, fulano cometeu um crime, dá um jeito aí. O procurador-geral da República, que é o Augusto Aras, ele vai observar os fatos que foram apresentados e se ele achar que efetivamente o Flávio Dino cometeu o crime de responsabilidade, cometeu o crime da omissão imprópria, ele pode ser chamado, pode ser instaurado um processo contra ele e no limite ele pode ser preso sim. Eu já disse aquilo pra vocês, eu acho que é um absurdo, por quê? Porque no caso do Distrito Federal, tanto do Ibanez Rocha quanto do Anderson Torres, a prisão foi imediata, imediatamente. Cara, não teve nem pedido da polícia, o Alexandre de Moraes decidiu de ofício mandar prender o Anderson Torres sem nada, sem nenhum, e afastar o governador Ibanez Rocha, recém-eleito. Uma coisa totalmente sem sentido aquilo ali. E a omissão do lado do Ministério da Justiça, do lado do GSI, ninguém falou nada. Uai, que história é essa, né? E aí eu acho curioso porque o pessoal do PT fala assim, ah, mas você tá querendo culpar a vítima. Não, peraí, mas quem culpou a vítima foram vocês, quando prenderam o pessoal do Distrito Federal. Eles também foram vítimas, não foram? Eles também foram vítimas e foram presos por conta disso, né? E então não pode culpar a vítima? Não, é porque no caso do governo tem uma situação especial que o governo tem o dever de agir. Ele tinha o dever de garantir a segurança ali na área. Tanto o governo do Distrito Federal quanto o governo federal. O governo do Distrito Federal realmente falhou e foi responsabilizado. Foram presos, tá todo mundo com processo. Anderson Torres tá preso até agora, é um absurdo isso. Mas enfim, o Distrito Federal falhou, foi omisso e tá pagando o preço disso. Por que o governo federal não tá pagando esse preço? Por que o governo federal é a vítima e o governo do Distrito Federal não é vítima? O governo do Distrito Federal não foi atacado, não? Foi atacado também, aquilo ali tudo fica em Brasília. Também é a praça central ali, a praça explorada dos ministérios e a praça dos três poderes. Foi ali que foi o ataque. Então, no final das contas, tem omissão de todo o lado, né? O governo foi omisso também, tá mais do que claro que o GSI foi omisso. Agora, se o GSI foi omisso porque não recebeu esse aviso do Ministério da Justiça e o Ministério da Justiça recebeu esse aviso da ABIN, ou seja, a ABIN avisou. Olha só, a gente tá monitorando o pessoal, o pessoal tá indo violento, tá querendo quebrar coisa, tem que tomar cuidado e coisa e tal. O que o Ministério da Justiça fez? Ele despachou isso para a Polícia Militar do Distrito Federal, o aviso, mas falando só para tomar cuidado com os ônibus. Não falou nada sobre impedir o acesso dele na Praça dos Três Poderes. Isso estava no pedido da ABIN. A ABIN recomendava que o Ministério da Justiça bloqueasse totalmente a esplanada dos ministérios lá para impedir esse tipo de coisa. Não fizeram isso, optaram por deixar as pessoas irem. De novo, cai naquela questão que a gente não sabe. Deixaram de propósito? Deixaram sabendo que ia acontecer a coisa? Eles queriam que acontecesse a coisa ou não? Enfim, o que eles estão falando aqui é justamente, estão acusando o Flávio Dino de omissão imprópria conforme o artigo 13. Tá faltando 3 aqui. O artigo 13 do Código Penal, que é justamente aqui. O resultado de que depende a existência de um crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ou seja, o que eles estão dizendo é que a omissão do Flávio Dino levou ao que aconteceu ali. Se ele não tivesse sido omisso, o resultado não teria acontecido, não teria havido a quebradeira toda. Portanto, ele é responsável pelo que aconteceu ali. É a chamada omissão imprópria. Ou crime comissivo por omissão. Então, é uma acusação séria isso daí. Ele pode ser responsabilizado nas mesmas penas que o pessoal que praticou o crime propriamente dito, que quebrou as coisas lá propriamente ditas. Mas, eu, sinceramente, acho pouco provável isso passar em função da disposição ideológica da justiça. A justiça, por algum motivo, acha que o governo do PT é a vítima, quando não é. O governo do PT também é tão vítima quanto o Distrito Federal, mas também foi causador por omissão. Não tem como distinguir isso daí. Também teve omissão do governo federal nessa história, né? E, inclusive, cabe essa pergunta. Será que foi omissão de propósito? Será que eles sabiam o que ia acontecer e deixaram rolar de propósito? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.